Atenção, olha o descaso, gente. A Samara Fagundes nos traz aqui detalhes de um suposto descarte irregular de entulho de reforma escolher. Coisa muito séria, reforma escolher. O que aconteceu? O pessoal deixou simplesmente o bagulho, o entulho todinho. Olá, Samara, como é que foi? Pois é, Sérgio. A Dominique Almeida é a telespectadora que encaminhou aqui um vídeo para a redação da TV Atalaia e pediu ajuda porque, segundo ela, o entulho está ali na rua onde ela mora há cerca de dois meses devido a uma obra, uma reforma na escola pública estadual. Vamos conferir o relato da moradora? O descaso é esse aqui. E a chuva já está começando e já está indo para o meio da rua mesmo e a lixarada toda indo praticamente para nossas portas. Eu sou moradora aqui do Bairro Industrial, Rua Luiz Moura, e está acontecendo essa obra aqui nesse colégio, Colégio Estadual Paulo Freire. Pois é, em nota e a informação buscada, é claro, a gente busca todos os lados, uma empresa já foi acionada para retirada desse material, a empresa, inclusive, que está fazendo a obra, a reforma, uma grande reforma, inclusive, no Colégio Estadual Paulo Freire e ali no Bairro Industrial. E o investimento é de cerca de um milhão de reais, viu, para a reforma e ampliação dessa escola. A gente esclarece, né, e quer mesmo que esse entulho também seja retirado e que tudo seja resolvido, viu, Sérgio? Agora eu trago uma outra informação, Sérgio, notícia policial, é que ontem nós trouxemos aqui as informações, as investigações, né, que foram finalizadas sobre o caso de uma mulher que teria se desapareceu em fevereiro e foi encontrada morta em uma área ali da Praia do Jatobá, na Barra dos Coqueiros. Agora, por meio de nota, a secretaria lá, o município de São Cristóvão, o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de São Cristóvão, o Conselho Tutelar, informou que todas as notificações realizadas pelo Conselho Tutelar são pautadas pela ética e sigilo dos denunciantes. E aí teve uma informação que nos veículos de comunicação, né, que traz a informação passada pela Secretaria de Segurança Pública de que uma mulher foi morta após realizar a denúncia feita em São Cristóvão. E isso, segundo o Conselho Tutelar, não procede. Há todos os profissionais que assumiram a responsabilidade de zelar pelo direito, estou lendo aqui a nota mesmo, porque eles trabalham prezando, né, pelo bem-estar da família, da comunidade e não divulga de forma alguma endereço nem nome das pessoas e o sigilo é com certeza absoluto. E aí confirma, o Conselho informa ainda, né, as pessoas devem continuar denunciando e acreditando no trabalho do Conselho através dos números 996764320 e pelo DISC 100, viu, Sérgio?